Música Meus queridos, hoje é dia de ceia Olha que legal Olha que bênção Primeira ceia do ano Primeiro culto do ano E é a primeira vez do ano que o Senhor vai falar com você Você acredita ou não? Amém É a palavra de Deus Este, a Bíblia fechada é um livro qualquer Mais aberta Ela é a boca de Deus que fala Acredite quem quiser Creia quem quiser Mas é a palavra de Deus Amém Elas vão cear Essa é a nossa primeira ceia Que ela seja inesquecível Que este culto seja um culto inesquecível na tua vida Que ele seja marcante na tua vida Que ele seja marcante em meio a tua família Que ele seja marcante em meio ao teu ministério No nome de Jesus Amém? Porque a ceia, amados É um protótipo, a ceia É uma preparação Daquilo que nos aguarda lá no céu Você crê nisso ou não? A igreja vai ser arrebatada Vai, vai ser arrebatada Vai ter sete anos de gozo Para a igreja É ou não é? Já ouviu falar disso não? As bodas do cordeiro A igreja vai estar lá Junto com Jesus Durante sete anos Sete anos? Três anos e meio É isso? A igreja vai estar lá Nas bodas do cordeiro E lá vai ser festa E diz que lá Jesus vai ministrar a ceia Não é o pastor Fantini Não é o pastor Denis Não é o pastor Carlos Não é nenhum outro pastor Mas o sumo pastor Jesus Cristo Ele vai estar Servindo a ceia Para todos os crentes De todas as eras Paulo vai estar lá Pedro vai estar lá João vai estar lá Moisés vai estar lá E eu quero estar lá também Então amados Isso aqui é uma preparação Porque quando você chegar lá em cima Você que vê aquela mesa grandona Você vai ficar pensando Nossa, o que será que é isso? O que será que vai acontecer? Não, você vai estar sabendo Você acredita nisso? Uma ceia do Senhor amados Aquilo que está sendo Já está lá no céu Está preparado para nós lá E um dia nós vamos ceiar com o Senhor Nós vamos estar ceiando com o Senhor Hoje é o Senhor quem ceia conosco Amém? Porque Ele se faz presente em nosso meio A Bíblia diz que Ele anda O candelabro Ele anda em meio aos candelabros Ele anda em meio à igreja Falando conosco Tocando em nós Nos consolando Nos confortando Nos exultando Porque Ele ama a sua igreja Amém? Então antes da gente ceiar Eu gostaria que nós meditarmos Na palavra de Deus Aquilo que o Senhor tem Para falar conosco Ao que o Senhor colocou No meu coração Está lá no livro de Josué 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 Mas o livro de Josué É um livro De guerra É um livro De estratégia de guerra Tem um livro japonês Que fala que se aguerriaram Vem? Já viu esse livro? A gente da guerra Né? O livro de Josué Também é a gente da guerra Só que é um homem Que guerreava Ao lado de Deus Sob o comando De Deus Não usava técnicas De guerrilhas Técnicas bélicas Não Josué usava Deus Ou seja Deus usava Josué Dava estratégia A Josué E é fantástico Quando Josué Recebe o comando Do povo de Deus Moisés era falecido Já era falecido Moisés toma Assume o comando Do povo de Deus E eu imagino O peso que esse homem Ia carregar Porque ele estava tomando O lugar de um homem De sucesso Amém ou não? Moisés Deus usou ele Tremendamente Deus falava com ele Face a face Tete a tete O rosto dele Brilhava quando Deus falava com ele Ele entrava No meio da nuvem Ali tinha relâmpago E fogo E fumaça Que subia E ele saia Intacto Então é um grande homem O qual Deus usou Quando Josué Assume Imagina a carga O peso Que pesava Sobre os ombros dele A responsabilidade Que estava Sobre os ombros dele Ele foi preparado Por Moisés Moisés o preparou Para isso Mas uma coisa É quando você Está sendo preparado Porque eu também Fui preparado um dia E é tão gostoso Ser preparado Porque quando você chega Está tudo preparado Está tudo pronto Mas quando você Tem que preparar o bolo Quando você Tem que juntar farinha Correr atrás da galinha Para pegar o ovo A coisa é diferente Complica Foi o que aconteceu Com Josué Ele assumiu A liderança do povo E eu acho Fantástico isso Quando O príncipe Do exército De Deus Ele estava preocupado Com as muradas De Jericó O primeiro obstáculo Dele A primeira luta Que ele tinha É conquistar A Jericó Eu imagino Que ele estava Sentado Cabisbaixo Preocupado Que que eu vou Fazer com esse povo Para herdar A terra prometida Como é que eu Vou fazer Para alcançar Jericó Atravessar O rio Jordão Como eu vou fazer E ele estava Cabisbaixo Ou se você Imaginar a cena Quando ele levanta A cabeça Tem um homem Zarrão Do lado dele Com uma espada Na mão Eu acho Que ele deu Um pulo Para trás Opa Quem é você? Você é um dos Deles Ou é um dos nossos? Ou não? Juzu é Eu sou o príncipe Do exército De Deus E vim Para instruí-lo Portanto Tira a sandália Dos teus pés Porque a terra Que você está pisando É a terra santa Aleluia A mesma palavra Daquele que falou Com Moisés Através de uma sarça Ardente Que pegava fogo Diz para Moisés Tira a sandália Que eu bebo Porque o lugar Que você está pisando É a terra santa Porque quem estava lá Era o santo Dos santos Aleluia Jesus Preencarnado Creio eu Jesus Jesus veio Na pessoa Na figura De príncipe Do exército De Deus Para instruir Josué Para dar Sabedoria A Josué Para que ele Viesse a assumir Uma nova posição Ele tinha Ele tinha toda Uma nova trajetória Ele ia passar Por lugares Dos quais ele Nunca tinha passado Ele teve experiências Dos quais ele Nunca teve Porque quem teve Experiência Até então Era Moisés Agora o negócio Era com ele E ele recebe Orientação Do próprio Deus Assim nós também Como igreja Nós também Como crente do Senhor Nós precisamos Da orientação De Deus Para nós Travessarmos Também o Jordão Da nossa vida Você precisa Da orientação Do Espírito Santo Você precisa Da orientação Da palavra de Deus Nós precisamos Temos desafios Temos conquistas A ser realizadas Projetos Dos quais nós temos Para o ano De 2020 Ou não Ou você está Aleatório Ou você não Projetou nada Ou você não tem Nada em mente Ou você não tem Nada em coração Eu acredito Que você tem Alguma coisa No teu coração Alguma coisa Em mente E você precisa De estratégia Você precisa De sabedoria Como eu disse Não sabedoria humana Mas sabedoria De Deus Para a tua vida Amém É isso aqui Que eu Quero compartilhar Com os irmãos Essa palavra Em Josué Capítulo 3 Do verso 1 ao 17 Que diz assim De manhã De manhã bem cedo Josué Entre vocês Naquele que espera Deus vai fazer maravilhas E disse aos sacerdotes Levantem Levantem a arca O rio Então Josué A frente de vocês Agora Vocês seguem Vocês seguem A arca Uma distante De novecentos metros Quando você chegar Na beira do rio Vocês parem Vocês primeiro vão A palavra de Deus Quando o sacerdote Quando o sacerdote Colocarem A pé O pé No rio Jordão As águas Serão Partidas E se levantará Um grande muro Que segurará As águas Chama tua atenção Para isso Foi necessário Que o sacerdote Primeiro Colocasse o pé Nas águas Para que as águas Parassem Eles não ficaram Na beira do rio Esperando a água baixar Não A gente vai ver Que era tempo De colheita E o rio Estava transbordando De tanta água Que descia Porque na época Da colheita Era muito chuba E os rios Estavam transbordando De água Eles não iam Ficar parado Esperando A água baixar Ou a água parar Não Eles tiveram Que tomar uma atitude Uma atitude De fé De confiança Porque eles ouviram A palavra de Deus A palavra de Deus Era fé A palavra de Deus Era confiança A palavra de Deus Ela inspira O crente A caminhar Porque tem muitos Crentes amados Caídos A beira do caminho Tristes Abatidos Por quê? Porque não leem A palavra de Deus Infelizmente Amados A gente vive Numa geração Que recebe Informação Adoidado Meu celular Teve que cancelar Tirar aquele som Que fica de Quando alguém Passa o zap Alguma coisa assim O tempo todo Plim, plim Plim, plim Plim, plim Plim, plim Que dá hora De contar Fazer Plim, plim Nele também Tanta informação Que a gente recebe Tanta coisa Que a gente se envolve E essas coisas Muitas vezes Nos tiram do foco Nos roubam Do foco principal Você tem tempo Para ficar no Facebook Para ver quantas Que curtiram a tua festa A tua balada Você fica preocupado Instagram 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 Com as curtidas Que você vai ter Quero ver quem fez Quem não fez Quem foi melhor Quem não foi pior Nós nos esquecemos Da palavra de Deus De lermos A palavra de Deus Estudarmos A palavra de Deus Gastar tempo Com a palavra de Deus A palavra de Deus Quero dizer para você Meu amado É pão A palavra de Deus É água A palavra de Deus É espírito Aleluia Jesus disse As minhas palavras São espírito Espírito de vida De ânimo De força De coragem De intrepidez Porque muitas Vezes Nós nos acovardamos Nos abatemos Nos entristecemos Diante de algumas situações Porque não lemos A palavra de Deus Porque não estamos Alimentados Pela palavra de Deus Queremos a bênção De Deus Mas não queremos O Deus da bênção Experimenta você Ficar sem comer de manhã Você quer que é glutão Quando levanta Você não levanta com fome Que nem eu Eu não sou glutão Já que levanta de manhã Eu tomo Os três ovos lá Quente Na mandioca Mandioca é uma batata doce Assada Ou cozida Cozida Bota no microondas Cozinha uma batata doce Um cafezão Não Não tem problema não O problema é de quem está por perto Para mim não tem problema Chega no almoço Como aquele pratão Um arroz Cozinha bem Socado no prato Recalcado Sacudido Transbordante E sai Depois do almoço Dorme Depois do almoço Tem uma beleza Agora experimenta você Ficar sem Tomar o café da manhã Fica sem almoçar Fica sem beber água Fica sem jantar Um sopro te derruba Ou não Jesus ficou quarenta dias Sem comer Amado Elias ficou quarenta dias Sem comer Moisés ficou quarenta dias Sem comer E eu se eu ficar quatro horas Eu começo a tremer Agora a gente quer Amados Quer vivenciar as coisas de Deus Mas a gente não conhece a Deus Eu só posso conhecer a Deus Através da palavra dele Que através da palavra dele Ele nos revela A sua personalidade O seu caráter O seu poder A sua graça A sua misericórdia O seu socorro Através da palavra dele Mas nós não conhecemos a Deus Estamos levados De qualquer jeito A gente vai levando Verso 14 Quando pois O povo desmontou O acampamento Para atravessar o Jordão Os sacerdotes Que carregavam A arca da aliança Foram adiante Olha o que diz aí Entre paredes Verso 15 O Jordão Transborda Em ambas as margens Na época da colheita Estava cheio o Jordão Estava transbordante O Jordão Assim que os sacerdotes Que carregavam A arca da aliança Chegaram ao Jordão E seus pés Tocaram as águas Aleluia Isso me faz ver Com Deus Todo-Poderoso Amado Isso me faz enxergar Um Deus Que interage Com o seu povo Isso me faz ver Que Deus Verdadeiramente Faz milagres A palavra de Deus Gera em nós milagres Sabia Aumenta a minha fé Faz com que eu creia O Jordão Transbordava em águas E as margens Da colheita Assim que os sacerdotes Que carregavam A arca da aliança Chegaram ao Jordão E seus pés Tocaram as águas A correnteza Que descia Parou de correr E formou-se Uma muralha A grande distância Perto de uma cidade Chamada Adão Nas proximidades De Zaretã E as águas Que desciam Para o mar Da Arabá O mar O mar Atravessou Pisando em Terra seca Esse é o meu Deus Esse é o teu Deus Que opera maravilha No meio de vocês Esse Deus Esse Deus é tremendo Amado Esse Deus Faz maravilhas E a Ele Eu adoro E a Ele Eu quero orar No nome de Jesus Pai amado Quero te louvar Senhor meu Deus Porque nós estamos aqui Senhor Reunidos com Comiguesa do Senhor Nós estamos aqui Reunidos com Família de Deus Pai Para prestar a ti O nosso culto A nossa adoração Pai amado Mas tudo isso É em vão Senhor Se o Senhor Que é o Senhor Da palavra Não estiver No nosso meio Senhor Mas eu Pela fé Eu creio Que o Senhor Se faz presente Em nosso meio Porque tu és um Deus Que cumpre As tuas promessas Pai Por isso Senhor Amado Nós estamos aqui Ávidos Para ouvir A tua palavra Fala conosco Fala aos nossos corações Ó Pai amado Dá-nos ó Deus Sabedoria Dá-nos ó Deus Estratégia Senhor Para que possamos Lidar com as adversidades Das quais estão Preparadas para o ano De 2020 As dificuldades Ó Senhor Meu Deus Que certamente Se levantarão Para conosco Senhor Ó Pai amado Acalma nosso coração Acalma o nosso coração Pai Que os nossos olhos Ó Deus Não estejam voltados Para as dificuldades Do nosso país As dificuldades Do planeta Das economias Não Pai amado Que os nossos olhos Estejam voltados Para o Senhor Autor e consumador Da nossa fé Em nome de Jesus Ó Pai Fala conosco Nesta noite Que os nossos corações Estejam preparados Para receber A tua palavra Assim nós oramos E te agradecemos Amém Israel Recebeu uma promessa De Deus Através da vida De Abraão Quando Abraão Teve um sonho Abraão Vou fazer de você Uma grande nação Um grande povo Mas esse povo Ficará cativo Durante 400 anos E esse povo Cresceu Família de Jacó Cresceu E eles foram Para o Egito E ficaram cativos Durante 220 anos Se não me engano São 420 anos E eles tinham Uma promessa No coração deles Que era passada De pai para filho Ele vai levantar Um libertador O nosso Deus Vai levantar Um libertador O nosso Deus Vai mandar alguém Vai levantar alguém Que nos libertará Do cativeiro Eles estavam ávidos Para receber Essa promessa De repente Se levanta um homem Moisés Deus levanta esse homem E começa a usar A vida desse homem E fazer maravilhas No meio do povo E esse povo Nasce no coração deles Uma esperança Ele vai nos levar Para a terra prometida Ele vai cumprir Com a sua palavra Ele vai cumprir Com a sua promessa E Moisés E baixe sinais Fodiz de maravilhas Arranca o povo Das mãos de faraó E leva ele Para uma terra prometida E a levar esse povo Para uma terra prometida A terra que emana Leite e mel Havia uma grande expectativa No meio do povo Mas por causa Da desobediência deles Por causa Do coração duro Eles Eles murmuraram Eles reclamaram De Deus E de Moisés Deus E mesmo assim Deus Teve misericórdia Esse povo Porque o sapato De Deus Não se desgastava Maravilha Quantos sapatos Você tem em casa? Não fala não É até vergonhoso A roupa deles Não se desgastava O pão O pão Vinha todo dia Carne Fim de semana Tem a nossa rolinha Para comer Uma carne assada Água Fresquinha Saída da rocha De noite Uma manta Sobre eles Uma color de fogo Que aquecia eles De dia Era uma nuvem Que fazia sombra Sobre eles O zelo de Deus Para aquele povo Mesmo sendo desobediente Olha como Deus gosta de você Olha como Deus te ama Mesmo fazendo as coisas erradas Ele continua nos amando Ele continua nos guardando Foi assim que o povo de Israel De repente Moisés morre Depois de 40 anos Moisés morre Josué assume E o povo novamente Está naquela expectativa É agora É agora que vai acontecer Nós vamos ter as nossas propriedades Nós vamos ter as nossas casas Nós vamos ter os nossos terrenos Nós vamos ter as nossas conquistas Porque agora é uma nova etapa Agora é um novo líder É um novo tempo Que Deus tem para nós E Josué e o povo Estavam na boca do gol Era só Chutar Paulo No ângulo E fazer o gol Olha que expectativa Que estava esse povo Um novo tempo Um novo tempo Eu coloquei como título Nesse sermão Preparando-se Para um novo tempo Você está preparado Para um novo tempo Mas Uma nova chance Uma nova perspectiva Porque todo ano é assim E nós já estamos aqui Também na boca do gol Meio de janeiro Meio de janeiro Cinco de janeiro Nós temos que começar A preparar O pontapé inicial Da nossa caminhada Assim como esse povo Estava ávido Assim como esse povo Estava ansioso Para esse novo tempo Um tempo de conquista Verdade que o tempo Está meio de luta Mas eles estavam Doidinhos Para começar a ver Deus operar E Deus trabalhar Na vida deles E Deus Vem e dá uma estratégia A Josué Para que esse povo Entrasse Como a gente sempre diz Entrar no ano novo Com o pé Pé Sentar Entrar com o pé direito Não é? Tem uns que dão Sete pulinhos Não é? Tem uns que moram na praia E dão sete pulinhos Veste branco Aquele que é paz Outro veste de amarelo Porque é ouro Porque é dinheiro Não é? Outro veste De Não sei Não sei Porque eu não conheço Essas coisas Sabe? Eu estou aqui falando Vocês devem conhecer Nós estamos entrando Num novo tempo Numa nova era Deus tem realizações Para este ano Amados Deus tem realizações Para a sua igreja Amados Virá Um grande avivamento Sobre a igreja Um avivamento Que nunca se viu Eu tenho isso No meu coração Não sei se é Cipreciano Não sei Não posso dizer O dia O mês O ano Não sei Mas eu sei Que Deus vai fazer Um avivamento No povo dele Amados Vai ser um avivamento No meio Das dificuldades Vai ser um avivamento Vai ser um avivamento Amados Uma busca Intensa de Deus Em meio As perseguições A igreja vai passar Por perseguições Vai passar Por dificuldades Amados A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia nos exorta Para isso Jesus nos exorta Para isso Porque aqueles dias Seriam dias Como se fossem Dias de parturientes Do qual a mulher Passa a ter dor Antes de nascer o filho Também a igreja Vai passar Em meio O cadinho De Deus Muitos não acreditam Nisso Muitos pregam Que não A igreja Não vai passar Por dificuldade Infelizmente Amados Eu quero estar 100% errado Eu quero estar 100% 150% errado Eu quero que daqui A 20, 30 anos Você fale É pastor Se eu pisou na bola É verdade Glória a Deus Que Deus me perdoe E que você também me perdoe Mas não é o que eu tenho No meu coração E é isso que Deus Tem colocado no meu coração É isso que o Espírito Santo Tem mostrado Em oração Amado E eu quero compartilhar Com a igreja Eu preciso compartilhar Eu tenho necessidade De compartilhar Não quero me dar Para o mentiroso Se Deus um dia Me colocou Com uma atalaia Dessa igreja Uma vigia Dessa igreja Eu tenho por obrigação Se eu estou vendo O ladrão chegar Te avisar a igreja Olha o ladrão Está batendo na porta Corre Fica esperto Aleluia Glória a Deus Eu vou ficar feliz Junto com você Este ano De 2020 Grandes expectativas Estão girando Não somente Em torno do Brasil Mas em torno De todo o globo Aliás Em torno De toda a terra Toda economia E nós não sabemos Ao certo O que nos aguarda Nós não sabemos Ao certo O que está por vir Mas eu quero dizer Para você Deus tem Uma palavra De orientação Para você Deus tem Uma palavra De direção Para você Para que você Confie no Senhor Para que você Acredente nele Para que você Dependa dele E que você decida Pela palavra De Deus Não pela palavra De homem Mas pela palavra De Deus O exemplo Disso Amados A gente aprendeu E foi educado Que o homem O homem nasceu Do macaco Ele veio do macaco Não é? É o que dizem Na 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 sala de aula Numa prova Se você Cair essa pergunta Você vai ter que colocar A resposta O homem veio do macaco Senão você vai tomar Uma bomba Vai ou não é? Mas nós Não cremos nisso Nós cremos Que Deus Fez o homem Não é verdade? Eu creio Que Deus fez o homem Do barro Lá que eu vou ser ignorante Como que ele vai fazer Do barro? Do nada Eu acredito Que Deus fez do barro Porque a Bíblia Não diz Que ele fez do barro Vou colocar você Para pensar Dizem que a terra Tem milhões de anos Mas a Bíblia Fala que não Olhando pela criação Contando mais ou menos A criação Mais ou menos Os seis mil anos Que isso O senhor bebeu Quer dizer O senhor está Meio delirando Não Porque é a palavra De Deus Que me diz Mas dizem lá fora Que a terra Tem bilhões de anos Eu fico com a Vai chegar dia Vão chegar dias Que vocês Terão que optar Vai ter dia Que o cristão Vai ter que optar Pela palavra de Deus Que ele crê Ou porque estão Falando lá fora Fala isso Como teu pastor Fala isso Como pastor Dessa igreja Haverão dias Que você vai ser Confrontado Por aquilo Que você crê Já acontece Muito aí No Oriente O Brasil Aqui é lei Aqui é benção Mas eu vou continuar Defendendo a palavra De Deus Eu vou continuar Pregando a palavra De Deus Porque ela é vida Ela é verdadeira Ela é eterna Ela não trata Somente daquilo Que é transitório Mas ela trata Daquilo que é Ponteiroso Ela trata Daquilo que é Eterno Amado É a palavra De Deus E ela é imutável Estudem a palavra De Deus Leem a palavra De Deus Uma das primeiras Estratégias Que Josué Dá ao seu povo Antes de atravessar O Jordão É essa Santidade Santidade Diz lá No verso 5 Josué ordenou O povo Santifiquem-se Pois amanhã O Senhor fará Maravilhas Entre vocês Irmãos Para a gente Viver as maravilhas Do Senhor Para a gente Vivenciar Os milagres De Deus Na nossa vida É necessário Que a gente Se santifique É necessário Que nós Nos dedicamos A Deus É necessário Que nós Nos dedicamos A palavra de Deus É necessário Que nós Eamos Prestar mais atenção Naquilo que Deus tem Nos separarmos Para Deus Orarmos mais tempo Lermos mais tempo Gastarmos mais tempo Com Deus Santificação Sem santificação Ninguém Verá a Deus Quer ter vitória Na tua vida? Quer alcançar? Se santifiquem Se separem Se preparem Amados O homem Ele se prepara Tanto Para as coisas Seculares dele Ele quer ganhar dinheiro Ele quer trabalhar Então ele vai estudar Ele vai buscar informação Ele vai se esforçar Ele vai se especializar Em alguma coisa Ele vai casar Ele prepara tudo Ele está certo Tem que preparar mesmo Porque quem casa Que casa E mulher E mulher É um bicho Que custa Bicho não A mulher Ela custa Amados Ele se prepara De uma forma Tremenda Para fazer De uma forma Que ele agrade Que ele alcance Que ele conquiste Agora as coisas De Deus não Nós nos preocupamos Muito mais Com aquilo Que é secular Nos preocupamos Muito mais Com aquilo Que é passageiro E nos esquecemos Daquilo que é Deus Quero dizer para você Que Deus Tem que ser primacia Na tua vida Deus Ele tem que estar Em primeiro lugar Na tua vida Na tua família Na tua casa No teu trabalho No teu ministério Deus está em primeiro lugar As coisas de Deus Estão em primeiro lugar Buscai a Deus E toda a sua justiça Que as demais coisas Serão Acrescentadas Nós nos preparamos Para tanta coisa Tem gente Que já está aí Deixando de comer Para perder uns quilinhos Quer ficar mais esbelto Quer ficar mais Tchan E se prepara Compre vitamina Vai para a academia E faz bem Está se preparando Mas nós Muitas vezes Nós nos preparamos Para as coisas de Deus Às vezes Deus está falando Conosco E os nossos ouvidos Estão voltados Para outras coisas Os nossos ouvidos Estão tampados Por tanta enxurrada De informação Que vem aos nossos ouvidos A nossa mente A nosso coração Anseios Ah, este ano Eu quero trocar de celular Ah, este ano Eu quero trocar de casa Ah, este ano Eu quero isso Ah, este ano Mas este ano Não fala nada Este ano Eu quero ler a bíblia Mas duas vezes Este ano aqui Eu quero separar um tempo Um horário Vou consagrar um horário Todo dia Ao Senhor Para orar Para buscar o Senhor Reverenciar o Senhor Aí eu vou Desenvolver o meu ministério Ou vou buscar um curso Para me especializar Para me preparar Para aquilo que o Senhor tem para mim Não A gente não pensa nisso E as vezes as coisas Não dão certo Por quê? Deixamos os planos de Deus Em segundo plano Deixamos a vontade de Deus Em segundo plano Não levamos a sério Aquilo que Ele tem para nós Quer conquistar Quer ter vitória Se santifique Busque mais a Deus Ande mais Na presença do Senhor Leia mais A palavra de Deus Ore mais tempo Adore mais tempo Ai, pastor Se eu falo de orar Mas eu vou orar Cinco minutos Não tem mais o que falar Para Deus É lógico Não está acostumado A falar com Ele Outra coisa O que a gente sabe muito É falar Ou seja Não um diálogo Mas sim um monólogo Só Ele fala Ah, Senhor Eu preciso disso Eu preciso daquilo Eu preciso daquilo Ah, meu filho Que não sei o que Ah, escola Que não sei o que Ah, meu trabalho Ah, meu trabalho Aí quando Deus vai falar Ele levanta Ele vai embora Não espera Se dedique mais ao Senhor Gaste mais tempo Com as coisas de Deus Valorize mais As coisas de Deus Na tua vida Busque mais a Deus Consagre a Deus Alguns minutos do dia Não no final da noite Quando você chega na cama Agora eu vou dedicar ao Senhor Só ronca Não Dá ao Senhor o melhor Você não quer o melhor do Senhor? Alô Você não quer o melhor do Senhor? Você não espera o melhor do Senhor? Por que não dá o melhor para o Senhor? Levanta um pouco mais cedo Acorda um pouco mais cedo Tire um tempo Para meditar na palavra de Deus Tire um tempo Para adorar a Deus Tire um tempo E diz ao Senhor Eis-me aqui Senhor Usa-me Eis-me aqui Senhor amado Faça a tua vontade Põe na minha boca As tuas palavras Que eu quero ser luz lá fora Põe na minha boca As tuas palavras Porque eu quero ser bálsamo Na vida dos outros Hoje eu quero ganhar uma alma Senhor Hoje eu quero uma oportunidade Para falar a tua palavra Isso é santidade ao Senhor Mas nós nos preocupamos Com essas coisas A gente se preocupa com o trabalho Se preocupa com o dinheiro Se preocupa com as contas Se preocupa com o filho Se preocupa com o caso Se preocupa com o que vai fazer Mas não se preocupa com as coisas de Deus Está errado Santifiquem-se Busquem a Deus Andem na presença de Deus E sejam sensíveis A voz de Deus Muitas vezes nossos ouvidos Estão inflamados Com tanta baboseira Usam do teu ouvido Pinico Usam do teu ouvido Cesto de lixo Para jogar aquilo que não presta Fiquem inchados Inflamados E nós não podemos ter Ouvir a voz de Deus Uma das primeiras estratégias Que Jesus vai dar ao seu povo Santifiquem-se Preparem-se Porque amanhã Certamente O Senhor fará maravilhas No meio de vós Deus faz a parte dele Deus faz maravilhas No nosso meio Deus pode fazer milagre Deus pode curar Deus pode abrir uma porta Deus pode transformar o casamento Pode Mas eu também tenho que fazer Por onde Eu tenho que fazer A minha parte Santifique-se Sede santo Pois eu sou santo Diz o Senhor Pede um tempo com Deus Pede não Ganha um tempo com Deus Gaste um tempo com Deus Tenho certeza Que o ano de 2020 Não vai abrir as portas Mas ele vai escancarar as portas Para você No nome de Jesus Mas se santifique Se prepare Se separe do Senhor Em nome de Jesus Deixa de olhar Somente para o teu próprio umbigo A vida Adiada Não Olhe para o Senhor Começa a ver as maravilhas Do Senhor Começa a glorificar O nome do Senhor Porque Ele é bom E por causa do seu amor Que dura para sempre Bendice o nome do Senhor Adore a Deus Bendice a minha alma O Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Nós nos esquecemos Amados Mas queremos O melhor de Deus Queremos ver as maravilhas De Deus Mas não nos preparamos Quer falar uma verdade Para você? Talvez você não tenha Alcançado Aquilo que você tem almejado Não conseguiu Talvez no ano de 2019 Porque o teu coração Não estava preparado Para aquilo que Deus tem Para você Sabia? Quero dar uma estratégia Para você Quando você for pedir Alguma coisa Forar a Deus Fala para o Senhor Prepara o meu coração Prepara o meu coração Para receber Para aceitar Aquilo que o Senhor Tem para mim Porque aquilo que o Senhor Tem para mim É melhor do que Aquilo que eu quero Porque o Senhor Sabe de todas as coisas Eu não sei de nada Porque o Senhor Vai ter sempre O melhor para mim E eu quero estar Disponto a receber Aquilo que o Senhor Tem para mim Santifique-se Se prepare Tenha o coração Ávito O coração preparado Santificado Ardente Pela palavra de Deus Pela voz do Espírito Santo Outra estratégia Fidelidade A palavra de Deus O povo estava Para atravessar O povo ia chegar Perto do 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 Rio Jordão O povo ia chegar Se fosse eu Eu já vinha correndo Quando você entra na praia Você não vai correndo Porque a água está gelada Não está Você pensa que a água está gelada Então você vai de uma vez Não é igual Porque se for um impacto Eu dou um impacto Então você vai correndo E se joga na água Não é verdade? Se deixasse O povo ia fazer a mesma coisa Ia se jogar no Rio Jordão Mas quando eles chegaram Perto Do Rio Jordão O que que o Josué fez? Gente Venham Venham ouvir A voz de Deus Venham ouvir A palavra de Deus Venham ouvir Aquilo que Deus Tem me falado Venham ouvir Aquilo que Deus Tem me revelado Antes de atravessar O Rio Jordão Está lá no verso 9 Então Josué disse aos israelitas Venham ouvir As palavras do Senhor O seu Deus Amados Nem tudo que se conquista Se conquista Na força do braço Se não for o Senhor A nos ajudar Se não for o Senhor A nos abençoar Se não for o Senhor A nos dar saúde Se não for o Senhor Nós certamente Não conseguiríamos Nós muitas vezes Amados Queremos levar Na força do nosso braço Muitas vezes Queremos levar Do nosso jeito Queremos fazer Acontecer da nossa forma Não Quero te dizer Que você tem um dono Quero te dizer Que você tem um Senhor Que zela pela tua vida Que zela pela tua família Que zela pelo teu bem estar Nós temos um Deus A ele Nós devemos Dedicação A ele Nós devemos Adoração Amados Muitas vezes Aquilo que é bom Para você Que você acha Que é bom Para você Não é bom Para Deus Nós muitas vezes Ouvimos A palavra de Deus Mas temos dificuldade Em executar A palavra de Deus Quando a palavra de Deus Nos diz Perdoa É fácil Perdoar Seja sincero Contigo mesmo Não é fácil Jesus falou Se alguém te bater Na tua face esquerda Dá a direita também Ou foi o contrário Se alguém te bater Na face direita Dá a esquerda também É fácil Não Amar o teu inimigo É fácil Não Ninguém falou Que ia ser fácil Andar com Deus E andar na contramão Do mundo Obedecer a Deus É desobedecer Aquilo que o mundo Tem para nós Não basta somente Ouvir Eu fico indignado Irmãos Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Sou pecador Estou fazendo Minha confissão pública Que sou um pecador A Bíblia fala Deixa eu falar Que eu não peco Estou mentindo Já peguei Nós pecamos Até para o pensamento Atitudes e palavras Mas eu vejo Que pessoas Mas que se lambuzam Naquilo que é errado Sem refletir Sem pensar Ouve Irmãos A parábola Da semeadura Sai o semeador Para semear Ele sai para semear Uma parte cai Em terra dura Outra parte Cai no meio Do espinho Outra parte Cai no meio Das pedras Da areia E outra parte Cai em solo bom Olha Está falando De quatro Partes 25% 25% 50% 75% É isso Dá 100% Irmãos Da palavra de Deus Só se aproveita 25% De 100% Que é lançada Só se aproveita 25% Uma grande verdade Foi Jesus Que ele falou Que somente 25% Caiu em terra boa O que a gente Muitas vezes Ouve Mas não obedece Não obedece A pastor Mas obedece A sua palavra É a palavra De Deus Que nós devemos Obedecer Jesus Eu chamo o bobo Vem bobo Vem cá Que eu quero Revelar para vocês A palavra de Deus Se submeta A palavra de Deus Amados Se submeta A autoridade A palavra de Deus Que eu sei Que você vai estar Em boas mãos Eu sei Que você vai estar Em bons caminhos Mas se submeta A palavra de Deus Agrade a Deus Busque agradar a Deus É fácil Alô Não É lógico que não É um desafio A vida cristã É um desafio A vida cristã É um desafio Nós somos desafiados A obedecer a Deus Nós somos desafiados A andar na presença De Deus É um desafio Andar na presença De Deus Amados Irmãos Urubu Anda com urubu Cachorro Anda com cachorro O crente Tem que andar Com o crente Quanto mais Eu com Deus Eu ando Mais com Deus Eu apareço Ou não Quanto mais Eu ando com Deus Eu vou me parecendo Mais com Deus As minhas atitudes Se parecem Com as atitudes De Jesus O meu agir Parece Com as magias De Jesus As minhas palavras Parecem As palavras De Jesus Se submeta A palavra De Deus Ouça Não somente Ouça Mas obedeça A palavra De Deus Porque ela é Saúde Para a tua vida Ela é Força Para os teus ossos Ela é Refrigênio Para a tua alma Se submeta Deus tem o melhor Para você Não é você O cara Mas é ele Que é o Senhor Amém E por último Amado Desta tese Josué Acredite no Sobrenatural De Deus Para a tua vida Acredite No sobrenatural De Deus Para a tua vida Amados Nós temos Que sair Da mesmice A gente Tem que Crer No Deus Do impossível A gente Tem que Crer Que ele Pode Todas as Coisas O Rio Jordão Estava Transbordando Água Para tudo Quanto é lado E a ordem Era Atravessar O Rio Jordão Se fosse Eu falasse Para vocês Vai Gente Atravessa O Rio Jordão Pastor Mas tem Muita água Mas vai Eu duvido Que vocês Iam Vendo aquele Mundo Vocês já viram Aquele filme Tsunami Alô Irmão Vamos interagir Aqui de nós Não quero Ficar aqui Sozinho Vocês já Assistiram O filme Tsunami É um filme Né Foi uma realidade Que aconteceu No Japão Vocês viram Aquele mundo De água Que vem Avançando Que vem Atropelando A violência Da água Vocês já viram Tromba d'água No interior Tem muita Tromba d'água E onde ela Carga Faz um buraco Do chão Porque é uma nuvem Que despenca Parece Tão carregada Que ela está A água Tem uma força Terrível Aonde ela passa Ela destrói Ela leva Tudo Por causa Da sua violência E por causa Da sua força Assim estava O Rio Jordão A água Estava transbordando Estava descendo Madeira Pedaço de pau Pedra Que estava rolando Se tivesse Algum Que estava Titubiando Na fé Se tivesse Alguém ali Que estava Balançando Que Josué Não estava Transmitindo Muita Confiança Eu acho Eu acho Que ele Ele falou Eu vou Ficar Para o final Da fila Aquela fila Grande Para atravessar O Jordão O que ele faz Eu vou Para o final Da fila Né Se eu ver Os outros Se afogando Eu vou Não é isso Mas não foi O que aconteceu Com esse povo Eles acreditaram Na palavra De Deus Vocês atravessarão O Jordão A pé Enxuto Mas como Como Eu vou Atravessar O rio Jordão A pé Enxuto Com esse mundaréu De água Como Eu vou ver A transformação Do meu filho Como Eu vou ver A transformação Do meu casamento Como Eu vou ver A transformação Da minha vida financeira Como O Senhor Vai poder Abrir a porta Em meio A economia Que está aí Balançando De um lado Para o outro Como Meu amado Simplesmente Creia Acredite Deus pode Todas as coisas Aliás Ele pode Infinitamente Mais daquilo Que pedimos E pensamos Deus é um Deus Que cura Câncer Deus é um Deus Que cura AIDS Deus é um Deus Que transforma Vida Deus é um Deus Que transforma Casamento Deus é um Deus Que abre porta Onde não tem porta Deus é um Deus Que abre E tira água De roça Esse é o nosso Deus Esse é o Deus Que eu creio Esse é o Deus Que eu conheço Porque é dele Que a Bíblia fala Se eu não tiver fé Se eu não acreditar No impossível De Deus Eu só vou viver Na superficialidade Da minha fé Isso não agrada A Deus O que agrada A Deus É que eu creia Que eu acredite Que Ele certamente Lutará por nós Que Ele certamente Fará milagre No nosso meio Que Ele certamente Nos terá um ano De 2020 Próspero E abençoado Assim eu creio Mesmo que seja Em meio a dificuldades Deus pode fazer isso A economia pode Quebrar Pode estar quebrado O país pode estar quebrado Mas Ele pode fazer Seu povo prosperar ou não Pode irmãos Por exemplo Que nós temos O Egito As pragas Que caíram sobre o Egito Caíram sobre o povo de Deus Caiu ou não? Eu também Eu vi que não caiu Eu li que Não caiu As pragas Não caiu Ela não é soma não Não estou sozinho Não é verdade? Deus pode Amado Fazer com que O povo dele Ande Próspero Em meio a economia Quebrada Pode meu amado Ele pode Todas as coisas Ele vai além Do que você Pensa Ele vai além Do que você Que você espera Porque Ele é Deus Ele é todo poderoso Creia no sobrenatural De Deus Amado Primeiro se santifique Se prepare Para aquilo que Deus tem Para a tua vida Em segundo lugar Se submeta a palavra de Deus Obedeça A palavra de Deus Não somente ouça E em terceiro lugar Se prepare para ver Os milagres de Deus Creia na mão potente De Deus Porque certamente Ela te sustentará Ela te guardará Ela te livrará Do laço do passareiro Do engano Da peste perniciosa Somente Deus É quem pode fazer Todas as coisas Para o teu povo Nós cremos Amados Pela fé Amém Amém